Nossa, eu lembro da primeira vez que eu faturei 18 mil reais em uma semana. Foi com uma ação de venda em massa, sabe? E aí quando eu faturei aqueles primeiros 18 mil reais, eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, meu Deus, se eu conseguir isso em uma semana, eu posso conseguir isso toda semana. Se eu conseguir fazer isso, eu posso fazer isso constantemente. E aí a minha primeira meta virou fazer 100 mil em um mês. Quando eu fiz 100 mil, a minha meta virou 300 mil. Quando eu fiz 300 mil, virou 500 mil. E aí depois 500 mil, virou 700 mil. Depois eu queria fazer um milhão. E a minha vida mudou. Depois que a Francisca Jóias começou a crescer muito mais, né? Então eu morava na kitnet, num conjugado. Aluguei um outro conjugado pra poder criar a Francisca, uma outra salinha comercial. Eu morava numa salinha comercial, assim, pequenininha, sabe? E aí em seguida eu consegui comprar meu primeiro apartamento. Depois eu comprei meu carro. Depois eu comprei, eu viajei, eu fiz várias viagens internacionais, eu realizei vários sonhos. Ir pra Dubai foi um lugar que me destravou muito, me trouxe muito mais visão de mundo, prosperidade pra minha vida. Eu trouxe minha filha pra morar comigo, era meu maior sonho. E quando eu comecei a empreender, meu motivo que eu comecei a empreender, não é porque eu amava Semi Joias, é porque eu queria trazer minha filha pra morar comigo. E a minha empresa, ela não é uma empresa de Semi Joias, a minha empresa é uma empresa de tecnologia. E eu sempre tive metas audaciosas, sempre busquei conhecimentos diferentes, experimentar coisas diferentes, porque eu queria ser muito grande, ter um negócio muito grande. Hoje eu tenho um ecossistema, eu tenho vários negócios. Eu moro numa casa de cinema, eu moro numa mansão dos sonhos. Eu tenho um carro que eu posso escolher. Eu abro o cardápio, eu não preciso olhar pro lado do preço, sabe? Eu escolho o que eu quero comer. E por muitas vezes não foi assim. Eu comi o que dava pra comer. Lá na PUC onde eu trabalhava, tinha uma senhorinha que fazia um pão, e aquele pão recendia a PUC inteira com o cheiro do pão. Eu não tinha dinheiro pra comer aquele pão. E acho que as lembranças do não ter dinheiro pra comer alguma coisa sempre me marcaram muito, sabe? De não poder fazer alguma coisa por dinheiro, por ter que escolher entre uma coisa ou outra. E principalmente essas escolhas difíceis serem relacionadas a dinheiro. A maior conquista que eu tive até agora também não foi ter a mansão. A maior conquista que eu tive até agora foi dar uma casa pra minha mãe. Minha mãe queria muito uma casa. E eu construí uma casa pra ela com piscina, com quatro suítes. Não, três suítes. Três suítes, piscina, sala, cozinha. Eu peguei todos os móveis da minha casa antiga e botei num caminhão e mandei entregar lá em Minas pra ela tudo. Tudo, geladeira da melhor. Tudo do melhor. Eu peguei meu carro e dei pra ela. Porque quando a gente realiza os nossos sonhos, nós que somos mulheres empreendedoras, a gente melhora. Primeiro, a gente investe na nossa família. Nos nossos filhos que vão pra melhores escolas. Na condição que a gente vive com a nossa família. A gente faz viagens com a nossa família. A gente compra coisas que seus filhos querem. A gente realiza nossos sonhos. Eu lembro que lá atrás, um grande sonho meu era fazer uma cirurgia plástica. Eu fui mãe muito jovem. Então eu tinha estria até aqui, na testa. E aí eu fiz a cirurgia porque eu queria tirar minhas estrias. Aquilo foi uma ultra conquista que veio através do meu trabalho. Qual que é o seu sonho hoje? Qual que é o seu objetivo audacioso, grande e cabeludo que vai fazer você levantar e construir o teu e-commerce? Começando a fazer 100 vendas em um dia, 300 vendas em um dia, 500 vendas em um dia, mil vendas em um dia. Tem alunos que fazem mais de mil vendas em um dia. É possível. Eles têm uma estratégia. Eles têm um passo a passo. Por isso fazem. Só que você não pode limitar os seus sonhos. Você não pode ser o ponto limitador do seu sucesso. Você tem que ser a pessoa que mais acredita em você. Eu acredito em você. E se eu conseguir, você consegue. Se eu que nasci na Roça, estudei segundo grau, em de canoa para a escola, na escola pública, cortei cana, já trabalhei de gassonete, já vendi picolé, consegui criar um e-commerce, saí na exame, pequenas empresas, grandes negócios. Hoje eu tenho multi-empresas. Eu tenho um ecossistema de empresas. Se eu conseguir, você consegue. Não desista. Não desista. Porque vender online não é sorte. São estratégias. E você pode ter essas estratégias.